Olá, sejam bem-vindos a mais um Top 5, o Top 5 dessa semana é sobre Control Mages, os Top 5 Control Mages na minha opinião. E um Control Mage, ou Mago de Controle de Grupo, que é o que a gente chama, é um campeão que não vai dar tanto dano, mas que tem muita proficiência e ainda suporte para o time na hora da teamfighting, de prestar atenção bastante no mapa e trazer utilidades. para a equipe, de literalmente controlar. O Control Mage tem controle sobre a teamfighting, sobre o que está acontecendo. E no quinto lugar, a gente tem a Lux. Perder não é uma opção. E o motivo para a Lux estar tão alta no ranking, e eu deveria deixar claro que não tem muita diferença entre os 5 champions do ranking, são 5 campeões que eu acho que são muito importantes para quem está podendo jogar na rota do meio, terem no seu leque, mas eles não são, nenhum é muito mais forte do que o outro e só fazem funções um pouco diferentes. A Lux tem um poke muito forte, poke é dar dano debaixo da torre, dá dano de longe sem que o inimigo reaja, e ela é um pouco difícil, por isso que ela está tão alta, porque a Lux tem 5 skillshots, aliás, 4 skillshots, então é importante que ela acerte as skills, e por isso ela não está tão alta, porque ela não é tão safe quanto, por exemplo, um Victor, que é mais fácil de aplicar esse controle de zona. A Lux controla a área com Slow, com E, com Bind no Q e com Dano da Uchi. No quarto lugar a gente tem Oriana, e quando a gente pensa na Oriana, a gente imediatamente pensa na bola, e a bola é um exemplo perfeito de um campeão que controla a área, simplesmente deixando a skill ali, ela tem total controle sobre aquela zona, o AD Carry não pode passar com segurança, a outra equipe não pode passar com segurança, enquanto o seu time está livre para passar por aquela área. Então a Oriana é o exemplo de control mage, mas ao mesmo tempo ela tem uma lane phase muito segura, ela praticamente não perde para nenhum campeão num DZ1, ela é um pouco vulnerável à gang, mas fora isso, ela é um campeão que todo mundo tem que saber jogar, porque ela te ensina muito a prestar atenção no mapa, e prestar atenção em vários campeões ao mesmo tempo, tanto no seu time quanto no outro time, para poder dar aquela ult no 5. No terceiro lugar a gente tem o Victor. Eu sou o primeiro de muitos. O Victor que está sendo bastante nerfado pelo espaço que ele teve no competitivo, o Victor é um campeão muito forte, porque ele é seguro, ele praticamente não tem counter no mid, e ele consegue simplesmente limpar a wave o jogo inteiro, por isso que ele é tão procurado no competitivo, e quando você precisa pegar um pick cedo para não mostrar sua bot lane ou seu jungler, você pega o Victor, porque você sabe que ele vai ser seguro. Agora nem tanto, porque ele já está sendo nerfado a alguns patches, mas ele ainda é um exime control mage, o W dele é uma das skills mais fortes do jogo, para controlar uma área, para controlar uma zona para o seu time, a equipe inimiga não pode passar onde está o W dele, então um bom jogador de Victor consegue exercer uma função muito boa na hora da teamfight. É importante também notar que ele tem uma mecânica um pouco diferente com o item, então ele é um campeão bastante divertido para quem quer aprender, e muito forte. Nosso segundo colocado é a Lulu. É? Tem um gosto meio roxo! A Lulu é um champion conhecido por dar dano, porque realmente ela não dá tanto dano quanto os outros, e ela também é um pouco estranho no mid, porque você está praticamente jogando com um champion que é feito para ser suporte, você precisa que o seu time esteja forte, precisa que o seu time faça as coisas por você. A Lulu usa o AD Carry para dar dano, ela usa o jungler para dar CC, então ela é um campeão que depende muito dos outros, porém ao mesmo tempo ela consegue lidar com quase todos os matchups do mid, especialmente no early game, onde a Lulu tem uma das lanefaces mais fortes do jogo, por causa da passiva. Ela consegue farmar muito fácil, ela consegue dar bastante haras, e ela consegue se trocar muito bem por causa do shield, por causa do slow, ela kaita com bastante facilidade. Tem gente que até gosta de usar attack speed na Lulu, eu faço isso de vez em quando, para trocar mais aquela passiva e dar mais dano com auto-ataque no começo do jogo. Então ela está nesse segundo lugar, porque te ensina a jogar com o time, e também a controlar a zona com slows, com ult, às vezes você usa ult para dar CC e slow em vez de só para salvar alguém. Então é um time que é bem importante saber jogar, também ela tem bastante CC, CC é OP. E no primeiro lugar a gente tem a Lissandra. Ninguém sabe o seu propósito, ninguém além de mim. A Lissandra é um campeão que é muito forte, tanto no competitivo quanto na solo kill, porque quando você pega a Lissandra no seu time, o oponente não sabe onde ela vai, ela pode ir na rota do topo, ela pode ir na rota do meio, e ela é muito forte em ambas as posições. Por quê? Ela tem uma lanefaces extremamente segura, é muito difícil você tirar uma Lissandra da lane, claro, ela tem alguns counters ali na rota do meio, mas ela sempre vai ter aquela utilidade, vai ser sempre aquele time que você tem que ficar com medo, porque se ela entrar na teamfight na hora certa, ela vai acabar com a luta sozinha. A Lissandra também tem uma build muito versátil, ela pode fazer CDR, ela pode fazer MR, ela pode fazer zonas, então ela decide o primeiro item que ela vai fazer de acordo com a situação, então é bastante fácil você se adaptar com a Lissandra. Ela também pode usar a magia teleporte com bastante facilidade, e aplica controle no mapa inteiro, o jogo inteiro. E por isso, ela está no top 1, por ser fácil de jogar, bastante versátil desde a hora do pick, e ter um controle de zona absurdo, ela tem praticamente 5 segundos de imortalidade na teamfight, se ela tiver zonas e ela se ultar. Então, é um tempo que é importante estar no leque de qualquer jogador, tanto da rota do meio quanto da rota do topo, e para quem joga no competitivo também. E esse foi o top 5, espero que vocês tenham gostado. Apesar de a gente ter só mostrado 5 campeões, a rota do meio é bastante ampla, e você pode jogar com muitas coisas. Como sempre, não esqueça de curtir, compartilhar, da share, da like, e a gente se vê no Ben Esponja.